Simulação Como o próprio nome diz, é uma técnica que utiliza o treinamento de uma situação similar para que esses participantes saibam exatamente o que fazer em uma situação da vida real. E aí geralmente os cenários são cenários mais complexos, são cenários de gravidade que a gente não quer que de fato aconteça, mas que é importante para aquele aprendiz poder desenvolver alguns conhecimentos, algumas habilidades relacionadas àquele cenário e a gente vai simular então aquele cenário dentro de um ambiente protegido que é um ambiente de sala de aula, enfim, um ambiente que ele está ali para desenvolver e para aprender e aí é ali que é possível errar. E aí geralmente a gente utiliza a simulação para treinar incêndio, treinar situações complexas jurídicas, situações complexas financeiras, treinamento na parte dos profissionais da saúde, de uma parada cardiorrespiratória para treinar o RCP. Então tudo isso que eu falei são exemplos de situações mais complexas e mais difíceis de lidar na vida real e que precisa passar por um momento de aprendizagem. E a gente pode utilizar então a simulação para desenvolver algumas competências específicas. E como funciona? Na simulação os participantes eles vão reagir a uma situação problema dentro de um ambiente protegido. É extremamente útil para promover a expressão de atitude, de opiniões, de valores, fomentar a empatia, fomentar a desinibição. No entanto pode ser um pouco mais demorado porque é necessário um pouco mais de estrutura. Então no momento da sua preparação, do seu plano de aula, tem que se pensar em um cenário que seja um cenário real, que seja um cenário realmente relevante, pensar nos papéis e nas informações que serão dadas para os participantes para eles poderem de forma confortável dramatizar aquele papel. E aí a dica que eu deixo é o seguinte, quando você for utilizar a técnica da simulação, faz primeiro com que as pessoas simulem em grupos e depois o momento de uma simulação individual para evitar timidez, as pessoas quando simulam em grupos percebem que não estão sendo todo mundo olhando para elas e aí ficam um pouco mais confortáveis para poder fazer a encenação daquele papel.